Olá, pessoal. Você gosta de comer queijo corgonzola, aquele queijo mufado? Queijos envelhecidos. Parmesão também, que é importante isso. Corgonzola, principalmente. E tem natal. Aqui na gente, o natal também tem um cheiro muito forte. Excluíram uma substância que se chama espermidina. A espermidina primeiro é isolada pelo esperma, pelo semen. Mas, ele é um agente, é uma substância, é uma poliamina. Essa poliamina prolonga a vida. Ele consegue estimular, aumentar a atividade de autofagia. Quer dizer, limpar as células antigas, células velhas. Principalmente quem teve doenças graves, crônicas... Quando você limpa, você renova as células. Precisa limpar. Essa espermidina existe dentro desse queijo. Mas, também tem outras fungios menores. Ovo, carne, frango... Também tem. Tem aqueles ovos de peixe. Mas, esse tem uma quantidade menor. Então, o que ele pode promover? Quem consome esses queijos, pode aumentar 25% de vida. Então, 80 anos vira 100 anos. Você vê no Japão, tem muitas pessoas de longevidade, mais de 100 anos. No Japão, tem mais de 50.000 pessoas em cima de 100 anos. Okinawa também tem bastante. Eles comem muito natal. Mas, pode ter outras causas. Costumes bons, atividades feitas... Essa é uma das causas, provavelmente. Essa espermidina, o que ele faz? Primeiro, ele estimula a autofagia. Renovação celular. Então, a célula sempre esta renovando. A segunda, ele aumenta a expectativa de vida. Perceberam que quem consumia essas substâncias... Que nem os queijos curados, os queijos envelhecidos... Tem 25% mais de vida. Isso também pode reduzir. Terceiro, reduzir a alergia alimentar. Na verdade, a espermidina é uma poliamina. Essa poliamina também elimina ou restamina. Diminui a alergia alimentar. Então, a pessoa tem mais boa absorção. A quarta razão que você come esses queijos curtidos... Ele também reduz a diabetes. Porque ele ativa mais insulina. Diminui a resistência à insulina. Na verdade, ele começa a diminuir o estresse da célula beta de pâncreas. A célula beta que produz insulina. O quinto, melhora a saúde do coração. Principalmente quem tem as artérias entupidas, sofreu um infarto... Toda essa renovação melhora muito a saúde do coração. O sexto, melhora muito o fígado. Principalmente, a gente sabe que o fígado regenera. Mas, se você entrou na osteadose, fibrose principalmente... Já dificilmente recupera. Mas, dizem que essa hipometina consegue regenerar o fígado. O sétimo, melhora o sono. Depois, eles perceberam que essas pessoas que consumem esses queijos curtidos... E eles conseguem ter um sono melhor. Como se voltasse o seu relógio biológico mais regular. Também é um sinal de rejaudecimento, na verdade. Agora, são essas 7 razões para você consumir esse queijo aparentemente meio queijo mofado. Tem pessoas que colocam os olhos e tem aquele cheiro de mofo. Mas, rejaudecimento. Fazer rejaudecimento, viver mais. Comenta aí embaixo se você já conhece essa substância. Se você já sabe que o queijo tem essa propriedade. Compartilha com outras pessoas, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.